Nos últimos dias acompanhamos a fama estrondosa do ator Vincent Martella que interpretou o Greg na série Todo Mundo Odeio Cris uma obra-prima que fez parte da vida de nós brasileiros por conta de uma postagem que ele fez lá no Instagram sua conta chegou na marca de 6 milhões de seguidores o negócio explodiu de uma forma impressionante só que eu percebo que alguns fatores bem preocupantes fizeram com que ele viralizasse desse jeito que é o efeito manada e o sentimento de vingança do brasileiro nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso então se você quiser ter um momento de reflexão aí no seu dia fica aqui comigo Fala aí pessoal, tudo jóia? aqui é o psicólogo Newton Campos e antes da gente começar o conteúdo eu vou pedir pra que você curta o vídeo se inscreva no canal porque aqui você encontra mais conteúdo sobre psicologia e também conteúdo que pode te ajudar na saúde mental beleza? o ator Vincent Martella postou uma foto vestindo uma camiseta com a frase eu sou famoso no Brasil e isso chamou muita atenção dos fãs brasileiros a partir desse momento ele começou a receber milhares de likes e comentários nas suas publicações o que aumentou o engajamento da sua conta até aí tudo tranquilo, tudo na calma ele tava só recebendo ali uma atenção a mais do que ele tava acostumado só que teve um tipo de comentário específico que fez com que o ator viralizasse nas redes sociais esse comentário foi o seguinte vamos ajudar o Greg a passar o Cris no Instagram foi aquela sementinha de discórdia que o brasileiro gosta de plantar por conta disso os brasileiros se uniram em uma campanha gigantesca pra aumentar o número de seguidores aí do ator em poucos dias ele já tinha ultrapassado a quantidade de seguidores do ator Tyler James Williams que interpreta o Cris no serial e o que motivou essa campanha foi o fato do Tyler ter reclamado dos brasileiros que comentavam em suas fotos alguns anos atrás esses comentários eram frases e memes de todo mundo odeia o Cris era meio que uma forma do fã brasileiro mostrar o quanto essa série era querida pelo público mas o ator que interpretou o Cris não retribuiu esse carinho isso fez com que o brasileiro guardasse um sentimento de rancor e olhasse pro Greg como uma oportunidade de vingança a vingança na psicologia é um sentimento alimentado pelo ódio onde a pessoa cobra constantemente uma atitude de reparação pelos danos que sofreu no caso dos brasileiros essa reparação seria inferiorizar o Cris em relação ao Greg mostrando uma atitude vingativa por não conseguir lidar com o desprezo e a rejeição vindo do artista nós brasileiros necessitamos de bastante atenção e reconhecimento e ficamos frustrados quando isso não acontece como a gente é bastante acolhedor com todo mundo a gente espera com que as pessoas nos acolham também inclusive os artistas a série Todo Mundo Odeia o Cris é muito amada pelo nosso povo então a espera de reconhecimento dos atores era muito alta essa forma de relacionar é saudável? claramente que não, mas é o jeito que a gente funciona além disso, nossa cultura tem uma personalidade muito competitiva demonstramos uma necessidade muito forte de ter poder sobre o outro podemos ver isso através do esporte, do futebol, da religião, da política dos relacionamentos e também das celebridades parece que a gente tem uma necessidade de torcer para alguma coisa e a gente espera que essa coisa nos valorize digamos que é um outro hábito nada saudável aí da nossa cultura mas enfim, o caso do Greg ilustra bastante essas questões ele acolheu nossas brincadeiras, nossos memes e sem querer estimulou nosso senso de competitividade por causa disso, milhões de pessoas se juntaram a essa causa barra vingança através daí, vem um fenômeno social bem curioso chamado efeito manada segundo o professor de psicologia e economia comportamental Dan Ariely o efeito manada se refere ao ato de seguir o comportamento da multidão esse fenômeno está ligado à dificuldade das pessoas em formar opiniões ou tomarem decisões a partir de si próprias por isso que segue o comportamento de várias pessoas ou de um líder eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já entrou no efeito manada e se não entrou, um dia vai entrar eu mesmo já entrei em alguns aí na minha vida quase que eu entrei nessa do Greg eu confesso que eu dei um like lá na postagem dele mas eu não quis seguir pra mim não fazia muito sentido não mas e você? passou a seguir o Greg depois aí das campanhas dos BR? conta aqui pra mim nos comentários mas enfim, podemos perceber o quão poderoso é esse efeito manada ele pode destruir ou pode melhorar a vida de uma pessoa tudo depende da forma que ele é usado no caso do Greg, o efeito manada teve um resultado positivo pra ele e só existiu por causa da parte sentimental do brasileiro se não existisse o rancor dos brasileiros sobre o Tyler com certeza o Vincent não ficaria tão famoso assim o fato dele vestir ali uma camiseta, elogiar o Brasil não seria o suficiente pra explodir essa fama uma prova disso é a atriz Tichina Arnold que interpretou a Rochelle ela homenageia os fãs brasileiros desde muito tempo ela já veio aqui no carnaval, curte demais o Brasil e mesmo assim não ficou famosa igual o Vincent outra prova é que alguns gringos estão repetindo o que o Greg fez e não estão conseguindo ficar famosos que nem ele o que realmente fez o Vincent ficar famoso foi todo um contexto que a gente criou em volta dele outra coisa que eu penso também é que o artista soube aproveitar as oportunidades com certeza o ator deve ter percebido que dar atenção pro Brasil seria algo benéfico pra ele e ele foi reforçando isso cada vez mais ele foi bem esperto recentemente veio o anúncio de que ele vai vir aqui no nosso país no evento Imagine Land e isso vai aumentar ainda mais sua merecida fama pra finalizar o vídeo eu queria deixar só mais uma reflexão bem importante nós brasileiros temos que entender uma coisa a nossa união ela é muito poderosa através dela a gente pode construir coisas incríveis a gente pode ver isso através do caso do Greg só que na maior parte do tempo a gente vive em desunião uns contra os outros tudo por causa de político, de religião e de time de futebol essas coisas não merecem a nossa luta e o nosso tempo quem merece tudo isso é você, sou eu somos todos nós que lutamos pra ter uma vida melhor então vamos usar esse poder que a gente tem pra ficar fazendo o meme e utilizar também pra construir um país mais decente e é certeza que a gente consegue mas e aí? essa reflexão fez sentido pra você? sim ou não? deixa sua opinião aqui nos comentários, beleza? então esse foi o vídeo pessoal essa é a minha percepção sobre o caso do Greg espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar o like se inscrever no canal de segunda a sexta-feira tem vídeos novos entre shorts e vídeos longos então vai acompanhando as próximas novidades fechou? então até o próximo vídeo e um abraço até o próximo vídeo e aí? e aí Tchau, tchau.